E é melhor eu não sair. É pecado desperdiçar o meu. Mortal ou venial? Estudei meio ano em uma escola jesuíta. Não deu muito certo. Eu diria que desperdiçar uma lata de seta é pecado venial. E se deixasse eu te beijar? Seria pecado mortal ou venial? Mortal. Tenho certeza. Gostaria que eu te deixe? Não, senhor. Este aí só pode ser mortal. A contar pelo tamanho da mentira. Gosta de trabalhar com seu herói? Eu não sabia que tinha segundas intenções. Bem-vindo à capital das segundas intenções. Foi no meu segundo ano. Na foda. Eu era da juventude jesuíta. Claro que era. O nosso orientador era o padre Gallagher, do departamento de religião. Não era muito mais velho que ele. Nós dois amávamos a igreja. A liturgia, os rituais. Uma coisa levou a outra. Aí quando terminou, eu perguntei para o bolo. Era o nome dele. Se ele achava que Deus iria nos perdoar pelo que fizemos. Ele disse que Deus nos perdoaria. Ele disse que Deus iria nos perdoar pelo criado da religião.